Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui informar que domingo dia 27 de abril eu vou estar fazendo um hangout, eu já fiz acho que uns 3 ou 4 vídeos acerca sobre o dízimo e muitas pessoas vêm usando o texto lá de Mateus 23, 23 então domingo dia 27 de abril, às 20 horas, eu vou estar fazendo um hangout especificamente sobre isso, o tema vai ser Acabando de vez com o dízimo então eu quero convidar as pessoas que defendem o dízimo a estarem presentes nesse hangout trazendo seus textos, seus fundamentos, aqueles que defendem o dízimo e aqueles que também não defendem com seus fundamentos, tá certo? então para você participar é simples, é fácil, basta você me adicionar no Skype para enviar o link o meu Skype é Professor Fábio Sabino, tudo junto então domingo dia 27 de abril, às 20 horas, hangout com o tema Acabando de vez com o dízimo então você que defende e você que não defende, queira participar na sala, na sala dentro da sala onde comporta 10 pessoas, basta me adicionar no Skype e 15 minutos antes eu lhe envio o convite para você entrar e passar as normas de dentro da sala para assistir ao vivo, ao vivo no dia e horário, a transmissão ao vivo basta vocês entrarem aqui na minha nova página do YouTube é Professor Fábio Sabino, tá aqui, tá? você consegue encontrar, mas na descrição desse vídeo, aqui na parte de baixo eu vou deixar o link desse meu novo canal, onde estou fazendo as transmissões do Hangout, tá? então você queira participar, é só me adicionar no Skype então já está aqui a data do próximo tema Acabando de vez com o dízimo, tá certo? então muito obrigado, sucesso a todos vocês e tem mais quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu tenho o DVD no meu site basta você ir lá, www.professorfabiosabino.com.br então aguarde a sua audiência e aguarde a sua participação até a próxima e tchau, tchau!